Boa tarde a todos, salve Maria! Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos o fim da pandemia do coronavírus, a saúde dos enfermos, por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações. Pedimos por nossas intenções particulares. Rezamos também pelas almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados e as almas esquecidas pelos agonizantes desta hora. Rezamos nas intenções do Santo Padre, pedimos a conversão e a santificação de todo o clero. Pedimos também a nossa conversão, a conversão da nossa família, dos nossos entes queridos, amigos. Pedimos a conversão de toda a humanidade. Pedimos a paz em nossas casas, em nossas famílias, a paz no Brasil e no mundo inteiro. E rezamos em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, por toda a humanidade, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Iniciamos as nossas orações fazendo cinco vezes o sinal da cruz, em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a ladainha do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a proteção do Senhor para nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos planos, projetos, vida material, vida financeira, vida espiritual, tudo que se refere a nós, as nossas famílias, nós colocamos debaixo do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito e do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue. Concedem-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Novena Sagrada Face, quinto dia Oração Inicial Senhor, eu procuro a vossa face. Não me repilais para longe dela por causa dos meus pecados. Não desvieis de mim o vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, Contemplai a face do vosso Filho e por seus infinitos merecimentos concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que deseja alcançar nesta novena. Assim seja. Oração Ó meu pacientíssimo Jesus, na noite tenebrosa da vossa paixão, Vossa face sacrossanta tornou-se semelhante à de um leproso. Desprezos, escarros, bofetadas e injúrias sem número desfiguraram vosso formoso semblante. Perdoai, Senhor, vosso povo ingrato que com suas blasfêmias, sensualidade e crimes de toda espécie renovam tão horríveis afrontas à vossa face augusta e veneranda. Perdoai, Senhor. Consideração Jesus tem os olhos cerrados para não ver os meus pecados. Continuarei nas minhas iniquidades? Até quando afrontarei essa face que pacientemente sofre e me espera? Até quando? Até quando? Não a consolarei com a minha entrega total? Virtude a praticar Tende a coragem da fé Não tem mais o olhar e a palavra dos homens quando se tratar de um dever a cumprir ou de uma falta a evitar. Oração final Deus, todo poderoso e misericordioso Nós vos suplicamos que, venerando a face santíssima do vosso Filho, desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor Assim seja Iniciamos o nosso terço à Sagrada Face Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas assim seja Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Pai eterno Ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a colhera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcângelo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a colera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a colhera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Avemarias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver seu Filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, Fazer que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente e que enfim não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face Ó Boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Incluí-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro, e afundando o maligno e destruindo os males. Renovem a terra e façam os homens, ao sentirem os seus corações tomados de caridade, viverem o novo testamento à luz desse sol, que a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos céus Tende piedade de nós Deus, Filho, Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus, Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Sagrada Face Barbaramente contundida por bofetões Tende piedade de nós Tende piedade de nós Sagrada Face Sagrada Face Banhada de lágrimas de dor Tende piedade de nós Tende piedade de nós Sagrada Face Impressa na toalha de Verônica Tende piedade de nós Sagrada Face Coberta de blasfêmias horrendas Tende piedade de nós Sagrada Face Amorrer na cruz Inclinada para nós Tende piedade de nós Sagrada Face Revelada milagrosamente Pelo Santo Sudário Tende piedade de nós Sagrada Face Glorificada pela ressurreição Tende piedade de nós Sagrada Face Alegria de todos os santos anjos e santos Tende piedade de nós Sagrada Face Por cuja veneração Alcançamos o auxílio nas angústias Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Mostrai-nos a vossa Sagrada Face Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Volvei a nós A vossa Sagrada Face Afim de sermos salvos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dai-nos a paz Da vossa Sagrada Face Amém Rezemos a oração A Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo nosso país E por nossas famílias Pai Eterno Nós vos oferecemos A face adorável Do vosso Filho bem amado Para a honra e glória Do vosso santo nome E pela salvação Do nosso país E das nossas famílias Amém Que o Senhor nos abençoe E nos guarde Amém Que o Senhor nos mostre A sua face Se nos conceda a sua graça Amém Que o Senhor Volva o seu rosto Para nós E nos dê a paz Amém E que o Senhor Nos cubra Com o seu preciosíssimo sangue Amém Que o Senhor Nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Volvei a vossa face Sobre nós E seremos salvos Amém Agradecemos mais uma vez A companhia de todos Que rezam conosco Este terço diário Em honra sagrada face De nosso Senhor Jesus Cristo Desejamos a todos Um excelente final de tarde Uma noite tranquila Um sono reparador E um amanhecer repleto Das bênçãos de Deus Da Virgem Santíssima Em nome de São José Salve Maria